Música Gente, tudo bom? Eu resolvi fazer um vídeo para o meu canal do Youtube, né? Por sinal, se inscreva no meu canal, aperta o botão de se inscrever e o sininho também para receber as notificações, certo? Vamos lá! Como vocês podem ver, nós temos uma variedade de produtos, de materiais que a gente pode usar na pintura em tecido, né? Então, assim, cada um usa aquele material que tem necessidade. A minha necessidade é essa. Tem gente que usa o básico, tem gente que usa... Como eu sou professor de pintura em tecido, claro que eu preciso de algumas coisas e minhas alunas também pedem, né? Para a gente pesquisar sobre aqueles produtos e a gente poder usar. Aqui tem algumas coisas que eu posso falar. Muito rápido, certo? Aqui são os pincéis. Nós temos pincéis da Condor, certo? Esse aqui é um pincel pituar que a gente usa no estêncil, né? Para fazer pintura com estêncil, né? Então, esse é da Condor. Aqui tem três, né? Tive que comprar alguns porque alguns estavam já estragados. Então, para fazer o vídeo, a gente termina comprando até mais coisas. Aqui tem os língua de gato. De todo jeito, vai. Desculpe, porque eu estou com dificuldade de fazer o vídeo e eu tive que repetir. Língua de gato. Então, ele é... Parece uma linguinha de gato mesmo, certo? E aqui tem os pincéis chatos. Deixa eu pegar o mais largo. É, o pincel chato. Esse é da Tigre, tá? Pincel chato. Tem o pincel redondo. Que o pessoal acha que pincel redondo é esse daqui. Só porque a ponta é arredondada. Esse é a língua de gato e esse é o arredondado, certo? Olha, achatado porque aqui é achatado. Arredondado porque, né? É óbvio. Então, alguns tem também filetes, né? Esse aqui é novo, tá até com a gominha que vem de fábrica. Que depois você tira essa goma na água mesmo, certo? Pra ele não deformar. Todos vêm com esse canudinho. Pra quando você guardar, não deformar. Esse daqui eu acabei de perder o canudinho. Eu não sei onde foi que eu coloquei. Alguns pincéis tem também o pincel leque, que nós fazemos árvores, né? Vegetação. Esse é o pincel chato, que já vem preparado. Ele é lixado e ele vem com dois cortes na lateral. Esse pessoal chama ele de Bia Moreira. Certo? Porque foi ele que, foi Bia que lançou esse tipo de pincel. E o pincel chanfrado, certo? Da Tigre, da Condor, né? Pra... Eu uso também essa... Esse engraçado, que isso aqui é desde a década de 80, que eu vejo pessoas usando pra pentear o cabelo. O pessoal usa muito. Encontrei aqui numa lojinha bem simples, perto de casa. E aí, essa escovinha, eu uso pra limpar o pincel. Então, eu passo o pincel no solvente, deixo pouco tempo, certo? E aí, depois eu falo sobre a limpeza dos pincéis. E passo aqui, ó. Pra poder soltar a tinta. É mais fácil de soltar a tinta. Certo? Depois você lava com shampoo, né? Porque a maioria dos pincéis não tem cerdas sintéticas. Alguns são pelos de animais. Então, se são pelos... Quando você lava com shampoo, shampoo de cabelo mesmo. Então, ele volta a ficar macio. Tá certo? Temos também os tecidos, né? Esse é um tecido que eu... Normalmente eu trabalho com as alunas novatas. É um tecido linhão. Certo? É um tecido de linho. É... Eu não sei quantos por cento de algodão. Mas ele é de algodão. E... Também tem da Estilotex. Que é um tecido maravilhoso. Super macio. É um tecido de alta qualidade. Certo? 100% algodão. Que até... Eu vou até comprar pela internet pra poder mostrar a vocês. Certo? Nessa questão do tecido, nós usamos a tinta... É... A cola permanente da Acrilexi. Claro. Eu vou começar logo a fazer a propaganda da Acrilexi. Espero que a Acrilexi mande alguns produtos pra mim pra poder a gente testar. É até bom porque eu ganho produto, teste com as alunas e aí tá tudo legal. Então, cola permanente da Acrilexi. Então, o que é que eu faço? Eu passo nessa placa. Essa placa minha é uma placa bem antiga que eu não consigo me desfazer dela. Ela tá um pouco torta, certo? Mas as minhas que são de madeira, né? Que tem uma base de fórmica, né? Que eu coloco pra ficar mais fácil de limpar. Então, isso aqui é uma de acrílico. Uma placa de acrílico que eu ganhei até de uma luna. Então, eu passo essa tinta, essa cola permanente, né? Passo nele todo com uma escovinha de dente velha mesmo. Ou então, pincel velho. E aí, eu deixo secar normalmente uns 10 minutinhos. De 15 a 10 minutos, mais ou menos. Que é pra poder, quando colocar o tecido. Se você colocar essa cola permanente e colocar o tecido da mesma hora, a cola vai ficar toda no tecido. Então, não é legal. Aí, você vai vender um trabalho com tecido que a cola está toda no seu tecido. Certo? Então, vamos lá. Eu prendo esse tecido na minha placa, né? Também o pessoal gosta de prender o tecido com alfinetes. Eu não sou muito a favor, né? Porque ele fica sambando ainda. Porque vai prender pelas costas do tecido. E ele fica sambando. As pessoas, às vezes, também usam a fita crepe, né? Pra prender. Mas, de todo jeito, fica sambando. Então, a cola permanente, justamente, foi feita pra isso, gente. Eu sempre reclamo com minhas alunas, quando eu estou dando aula e tudo mais. Gente, vamos usar cola permanente. Mas, elas usam a fita crepe, ou então, alfinetes e tudo mais. E na hora de pintar, com mais rapidez, ele termina borrando o trabalho. Então, não é legal. A cola permanente, sim, segura. Você coloca a fita crepe também. Você pode usar pra demarcar o local onde você não quer que bata a tinta. Então, você passa a fita crepe no seu tecido. Ele não vai prejudicar o tecido. E aí, você pinta e fica lá, demarcado aquele local. Certo? O desenho, pelo menos eu, aqui, com as minhas alunas, eu trabalho com desenho que já vem o nome do desenho. Essa é uma rosa grande que a gente está trabalhando. Eu já coloco, aproxima aqui. As cores já estão na sequência, pra elas não terem dificuldade. dificuldade. Elas já trazem de casa só essas tintas, certo? E também o telefone. Aí você me pergunta, por que o telefone? Não, porque às vezes elas têm alguma dúvida. Então, elas ligam pra mim, pra saber, é, olha, eu posso substituir tal cor ou pode? Pode trazer tal cor, entendeu? Então, porque às vezes é muito parecido. É, também, usamos réguas, né, pra demarcar, arriscar, fazer uma borda, né, pra gente cortar o tecido direitinho, né, pra não ficar troncho, não ficar torto, né? E também, o pessoal diz assim, ah, eu quero tirar esse desenho, mas eu não quero levar. Ou então, a amiga traz uma revista que tem um desenho e ela quer tirar aquele desenho na hora. Então, isso aqui é um papel manteiga, certo? Tem gente que usa papel vegetal, manteiga, eu acho muito melhor. Então, você coloca aqui em cima, ó, e dá pra ver o seu desenho. Então, ela vem, ó, com a caneta ou com o lápis, certo? E começa a arriscar aqui em cima. Essa é a função do papel manteiga, né? Às vezes a pessoa traz um desenho legal e quer copiar. Outra coisa também, pra arriscar, eu uso o lápis 6B, de desenho artístico. É um lápis, já que eu trabalho também com desenho artístico, pintura em tela também. Esse daqui é o da Faber-Castell. Então, nós trabalhamos com esse 6B porque é mais escuro, é mais fácil de arriscar no tecido. As outras cargas são mais duras, mais resistentes. Então, não sai tanta a pigmentação. Uma caneta que risca pra fazer alguma anotação, alguma coisa, né? Que as alunas sempre anotam as cores que usou. Às vezes a gente muda, né? Às vezes elas trazem um desenho que não tem desenho nenhum, não tem cores nenhuma escrita. Então, eu coloco as cores, elas vão me perguntando e aí eu vou dando algumas dicas, né? De cores complementares, né? Então, assim, o que combina. Então, também um bloquinho, né? Que eu não coloquei um bloquinho aqui, que elas andam muito com um bloquinho pra anotar as coisas. E essa aqui é uma caneta que não tem mais carga, já acabou. Então, a gente usa carbono, né? Pra passar os desenhos. Esse é um carbono de cor clara, ó. Ele é um cor de rosa bem clarinho. Então, assim, pra não ficar tão marcado na sua pintura, porque às vezes você faz um desenho e fica aquele contorno preto. Eu não uso carbono preto, né? Só se ele tiver muito gasto e ele fica bem clarinho. Ele fica um cinza. Se você achar um carbono cinza, bom também, que ele é bem clarinho. Certo? Eu uso cor de rosa, eu uso azul claro, certo? Então, pra não prejudicar o desenho, né? A gente coloca o tecido embaixo, coloca o carbono e coloca o desenho em cima. E com esta caneta, que não tem carga, eu não vou deformar o desenho. Porque, às vezes, a pessoa vai passar e erra, e vai errando, e vai errando, e vai deformando. Quando ela for usar novamente aquele desenho, está todo prejudicado. Então, não uso caneta com carga pra passar o desenho. E uso caneta e não lápis. Pra passar o desenho quando for com carbono, né? Então, as pessoas me perguntam assim, ah, eu posso usar só o lápis pra passar fode. Mas o lápis é mais pra quando você for usar o tecido. Você usa o tecido, né? Esse tecido dá pra ver, olha. Dá pra ver. E aqui, eu uso o lápis, não precisa do carbono. Tá vendo, ó? Aqui tá o desenho. Então, eu vou passando de leve pra poder ficar marcado. Se for com carbono, tem que ser com caneta, gente. Pelo amor de Deus. Porque ele fica tão macio, que fica tão claro, que ninguém enxerga nada. E depois vai ter que, realmente, passar de novo o desenho. Certo? Deixa eu organizar aqui a mesa. Lápis. E aí, é isso. Vamos lá. Trabalhamos também, né? Com... Aqui com as tintas da Acrilexi. Né? Eu gosto muito, porque tem uma variedade de cores muito grande. Essas são tabelas, né? Que o site da Acrilexi fornece pra gente. Essas são as 23 cores novas desse ano. Eu não sei se eles lançaram esse ano. Provavelmente foi esse ano. E... Tintas são tintas foscas, né? Da Acrilexi. Tem também as tintas de tecido metálicas, né? Tem também as tintas pra tecido fluorescente. Tinta de tecido aqua, certo? Que daqui a pouco eu vou mostrar. Tinta aqua. E tinta glitter, certo? A Acrilexi fornece essas cores, né? Pra gente comprar. E tem uma variedade muito grande. Não só isso. A Acrilexi tem muitos produtos. Entra no site da Acrilexi que você vai ver. Então, pra falar a respeito das tintas, olha. Tinta de tecido. Esse aqui eu comprei um tubo maior, porque... Esse é o médio. Tem um maior ainda. Esse tem 120 ml. Então, se não me engano, eu não lembro agora. Então, a gente trabalha com tinta de tecido... Eu trabalho muito com branco. E tem várias cores que nós trabalhamos, né? Das tintas foscas. Tintas metálicas, né? Que a gente usa muito pra deixar dourado, prateado ou outra cor. E também eu faço... Eu diluo pra dar um certo brilho nas pinturas e passo por cima. Depois eu ensino como é que a gente faz esse... Como diluir, certo? A Acrilexi também fornece, né? Canetas Acryl Pen. São canetas que as cargas delas são de tinta de tecido, né? Que dá pra fazer um contorno. Fica muito bonito, né? Temos também a tinta Acrypuff, né? Onde a gente trabalha e ela... A gente usa no tecido e ela incha, né? Ela fica feito um puffzinho. Às vezes a gente vai fazer um bichinho e precisa de uma textura. A gente coloca o gorrinho do Papai Noel. Então, a gente passa ela, espera secar. E por trás do tecido nós passamos o ferro, certo? Tinta Dimensional, né? Da Acrilexi também. A Acrilexi olha a propaganda, tá? Quero produtos pra gente poder testar e fazer divulgação, claro. E aí a gente trabalha com tinta Dimensional também. Essas são as tintas Aqua. Essa é a Aqua... Essa é a Aqua Neve. A Aqua Azul Mar. Tem a Aqua Nevasca e outras. Aqui tem uma tinta dourada, tinta 3D, relevo dourada, né? Tinta Dimensional Glitter, dourado, né? Também, gente... A questão do pincel tem também... Tem que ter o seu paninho de limpeza. Eu uso muito paninho de blusa velha, de camisa de maia, né? Um tecido bem macio, então... Pra poder limpar o pincel. Quando ele tá muito sujo, né? E não tem onde mais limpar o seu pincel, né? Como eu vejo, algumas pessoas usando já um tecido muito velho, fica muito seco e não limpa mais. Então, realmente tem que estar... Ou você corta vários pedaços desse tecido e vai usando e vai descartando. Às vezes nem adianta você lavar porque a tinta tá lá, porque ela fixou no tecido. Então, realmente tem que trocar o seu tecido, certo? Com o tempo, voltando para os pincéis, com o tempo, esses pincéis, eles se desgastam, perdem a forma, né? Então, o que a gente faz? Às vezes ele fica muito aberto, né? Então, a gente lixa esses pincéis. Essa é uma lixa número 100 de madeira, certo? Uma lixa número 100 de madeira. A gente lixa e depois a gente corta. Eu uso essa tesourinha de unha, moladinha. Arredondo novamente, tiro aquelas cerdas que já saíram do lugar pra poder usar novamente, né? Tem gente que joga fora e compra outro. Quem tem dinheiro pra estar gastando assim, tudo bem. Não tem problema, né? Mas eu tento. Só quando realmente não dá mais, eu descarto. Falei sobre os carbonos. Tem carbono branco pra tecido preto, né? Que é um carbono que realmente é branco. A gente risca os nossos desenhos no tecido preto, azul marinho, no vermelho. Ele pega muito bem, né? Trabalhamos também com estêncil, né? Tem vários tipos de estêncil. Esse é o da UPA, né? Entra no site da UPA também. Tem muita coisa. Dá pra comprar bastante coisa, certo? Tem algumas mandalas, tem folhas, tem flores, tem temas como Londres, Paris, né? Tem flores, tem frutas, tem barrinha, né? É bem interessante pra fazer um acabamento, né? Dá uma beleza no seu trabalho. Então, é isso. Eu acho que eu já falei sobre tudo. É uma borracha, né? Que a gente usa. Às vezes a gente apaga alguma coisa. Dá pra apagar uma borracha bem macia, né? Super macia. E dá pra apagar um pouquinho quando a gente risca no lugar errado. E aí a gente consegue tirar. Uma lapiseira, claro, que a gente usa pra fazer a ponta do seu lápis, né? Já falei. Ah, sim. Tem um da Acrylex também. A gente chama... Aqui tá... É termolina leitosa. E a gente usa pra cortar o tecido e não deixar ele desfiar. Então, muita gente diz assim. Ah, eu vi um tecido que ele estava todo recortado e ele não desfia. E justamente a gente passa essa termolina leitosa da Acrylex, que é muito boa também. Certo? Falei muito rápido, né? Porque é um vídeo rápido também. Quase que eu esqueço. É... O pessoal chama de tanquinho de limpeza do pincel. Onde você coloca seus pincéis aqui. Coloca seus pincéis na lateral. Esse daqui é da Condor. Esse daqui tá um pouquinho velhinho, porque eu limpei ele e terminei desgastando muito mais. Então, você pode colocar seus pincéis aqui. Você pode deitar seus pincéis aqui. Certo? Sem deixar encostar no fundo, pra não deformar as cerdas. Aqui a gente coloca água. E aqui nós fazemos a limpeza do pincel também. Como se fosse aquela escovinha que eu acabei de falar. E então a gente passa pra lá e pra cá. Nunca batendo, porque vai deformar as cerdas do seu pincel. Seus pincéis, né? Então, pra lá e pra cá, pra limpar o seu pincel. Até quando você usa um potinho de vidro, de plástico, você tem que limpar o seu pincel fazendo este movimento pra não prejudicar. Se eu ficar batendo, né? As cerdas vão ficar abertas e você vai prejudicar o seu pincel e vai perder. Então, sempre é bom ter muito cuidado com seus pincéis. Tá bom? Então, é isso, gente. É um vídeo rápido. Depois eu vou fazer alguns vídeos. É um vídeo de dicas, né? Pra poder mostrar a vocês esse trabalho que a gente faz muito bonito. É uma diversão. É uma... A gente se sente muito bem, né? Quando a gente pinta. Algumas pessoas vêm pela alegria, a brincadeira, né? De mostrar os nossos trabalhos um pro outro, né? Às vezes alguma coisa sai errada e a gente conserta e fica muito mais bonito, né? Sempre tem algum jeito de a gente deixar aquele trabalho mais bonito. Então, é isso. Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Se inscrevam mesmo, gente. Porque quanto mais gente inscrita, eu posso divulgar esse trabalho. Muita gente vai conhecer esse material, né? Pra poder colocar muito mais gente trabalhando com pintura. Que é bom pra dar um ânimo, um up na vida da pessoa. Às vezes a pessoa não tá legal, não tá ganhando dinheiro com alguma coisa. Então, aprendendo pintura já ajuda muita gente. Então, se inscrevam no meu canal, que é Milton Ró. Pintura em tecido e vagonites de fita, né? Que eu também trabalho com vagonites de fita. É um bordado com fita de cetim. E também o meu Facebook é Milton Correia Ró Junto. Correia Ró, né? Milton Correia Ró. E também o meu e-mail é Milton Correia Ró, arroba rotmail.com Então, é isso. Deixe seu comentário, se gostou. Alguma dúvida, certo? Se inscrevam, eu repito sempre. Acrilex, por favor, mandem seus trabalhos. Seus produtos pra poder a gente fazer divulgação. Obrigadão. Até mais.